Olá, pessoal! Como vocês não param de me pedir vídeo do Spencer, eu estou aqui entregando, embora o filme continue sem data de estreia nos cinemas brasileiros. Ele ia estrear no meio de novembro, mas teve que ser adiado. Quando houver data, vocês vão encontrá-la na descrição. Mas enquanto isso é para matar a vontade de quem não para de pedir. Eu desde que começo achei curiosa a escolha do título Spencer, que é o nome de família da princesa Diana, em vez de Diana. Mas faz todo sentido. Diana imediatamente faria a gente pensar numa novela, numa biografia. E o filme do Pablo Larraim é tudo menos isso. Eu diria que ele é, na verdade, um filme de casa assombrada, em que a Diana é o fantasma que vaga pelos corredores. Ou seja, nada a ver aqui com aquela mistura de reconstituição, apuração e adivinhação bem informada de The Crown. É uma especulação sobre o estado de espírito em que Diana e família real estariam no último Natal que ela passou junto com eles em Sandringham. Logo viriam a separação e o anúncio de divórcio do Príncipe Charles. Além do título, então a gente tem outras escolhas muito interessantes e muito curiosas do Pablo Larraim aqui. O Pablo é chileno, ele dirigiu Jackie, que é também um filme que mistura especulação com fato. Essa atmosfera trêmula entre a realidade e a imaginação é ainda mais acentuada em Spencer. A Kristen Stewart, num desempenho muito, muito estilizado, que talvez não agrade boa parte das pessoas, mas que eu achei é notável mesmo, faz a Diana aqui desesperada com a hipótese de ter que passar três dias junto dessas pessoas que já detestam ela nesse momento. Se a Diana é o fantasma que assombra os corredores de Sandringham, a rainha e os outros membros da família real são as múmias que estão ali expostas. Tudo é uma coleção de bizarrices, de tradições que não fazem o menor sentido, como por exemplo a de pesar cada pessoa que entra no castelo para saber quanto ela vai engordar durante o Natal. Pelo menos um quilo e meio é a cota, para mostrar que a pessoa apreciou a comida e se divertiu. A Diana tenta se eximir dessa obrigação como ela tenta se eximir de todas as outras. A de se pesar, a de vestir as roupas que foram escolhidas para ela para cada ocasião desses três dias de Natal, os chás, os jantares, os almoços, as caçadas. Tudo fere ela, tudo é uma violência para ela. E o mais interessante aqui é o seguinte, ela tem um brevíssimo diálogo com a rainha e dois breves diálogos com o Charles. Durante todo o filme as interações da Diana são, claro, com os filhos dela, que ainda eram muito pequenos, o William e o Harry e com os empregados. Os empregados são os únicos que se importam com ela, são os únicos que dão qualquer atenção para ela. É uma maneira muito eficiente do Pablo Larraim de mostrar que, embora a Diana viesse de família muito mais antiga, muito mais nobre do que a família real, ela foi sempre um elemento estranho, um elemento indesejável entre os Windsor. O Pablo Larraim filma que é uma coisa. A fotografia e a composição do filme são muito originais. São uma conjunção estranha, quase dispar de bruma, de subjetividade com simetria, com rigor. Dessa vez também não vou deixar de falar da trilha do Johnny Greenwood. Essa trilha dele aqui perturba, tira você da cena e emerge você nela. Ela é uma outra personagem do filme que ajuda a compor essa atmosfera de sonho ou de pesadelo, na verdade, em que a Diana está mergulhada. Aliás, a Diana está tão perdida dentro desse horror que ela está vivendo que ela vê constantemente outro fantasma também. O da Ana Bolena, a segunda mulher do Henrique VIII, decapitada por ele para que ele pudesse se casar com a terceira, a Jane Seymour. A Ana Bolena deu à Inglaterra do século 16 e 17 o maior presente que ela poderia ter, que foi a Elizabeth I. A Diana é a pessoa que assegurou a continuidade dos Windsor, mas ela sabe que como a Ana Bolena, ela está prestes a ser sacrificada. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem que Spencer é um filme que ou você ama ou você detesta. Eu não acho que é bem isso, não. Eu gosto muito do filme e eu vejo uma outra possibilidade aí. A de, mesmo que a pessoa não goste do filme, que ela consiga admirá-lo, porque ele é um filme admirável na maneira como ele se propõe a reconstituir um estado de espírito de uma pessoa tão dissecada quanto a Diana foi. Tem um lance muito, muito esperto de roteiro, que é usar os três empregados com que a Diana mais convive durante esse período do filme, interpretados pelo Sean Harris, pela Sally Hawkins e pelo Timothy Spall, todos os três maravilhosos, como reflexos desse impasse que ela está vivendo. É só na troca com eles que ela se completa e só na troca com os filhos também. Em todos os outros momentos, ela é uma presença fugidia, uma presença que está se esgarçando, que está se desfazendo diante dos olhos de todo mundo. É uma pessoa que não encontra paz, não encontra pouso, nem sossego. Traduzir isso em imagem, som, clima, atmosfera, não é para qualquer um. E o Pablo Larraim, definitivamente, não é qualquer um. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me acompanhe também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho